E eu perguntava ao Casa do jejum do Gabriel. Sem jogos, e só vira um jejum, só vira motivo, porque a gente não tá habituado a ver o Gabriel passar tempo sem fazer gol. Mas quero saber do Casa, o quanto pra você é preocupante, é notícia, é assunto sem jogos, sem gol do Gabigol, Casa? Não, a questão, assim, depende muito do porquê, né? Do porquê que ele não tá fazendo gol, né? Ele tá jogando mal? Ele não tá participando de jogada? Ele não tá se movimentando? Porque essa parte, esse momento de parar de fazer gols, ele existe pra todos os centro-avantes. Existiu pra todos os centro-avantes que já pararam de jogar, inclusive no meu caso, e existe pra todos os centro-avantes que jogam futebol. Tem sempre esse momento que a bola bate um goleiro, bate na trave, o zagueiro tira em cima da linha, você bate, o goleiro rebate, outro cara faz o gol, depende da sua cabeça. O que me preocupou foi exatamente o que eu li, o Gabriel respondendo pra um torcedor, né? Cobrando ele que não fazia gols e ele responde, quem é o artilheiro do campeonato? Quem é o artilheiro? Quem é o artilheiro? Quando o atacante, quando o cara responde, é porque pra ele tá começando a pesar esse tempo de fazer gols. Quando não está pesando, quando ele olha, quando ele faz uma análise, ele fala assim, pô, eu não tô conseguindo fazer gol, mas eu dei o passe, eu tabelei ali, eu saí pra receber, eu saí fora e abri um espaço pro companheiro entrar, aí a sua cabeça fica mais tranquila, e você não se cobra só em cima do gol. O Gabriel, é um conselho que eu posso dar, é não se cobrar só em cima do gol, porque ele faz muito mais coisas do que o gol. Bom, a questão pra mim, o fundamental é o funcionamento. Se o funcionamento do time acontece, naturalmente os gols do Gabigol acontecem, ou a participação dele acontece. Desses seis jogos, se a gente pensar nesses seis jogos que ele tá sem gol, ele teve os dois jogos contra o Barcelona de Guayaquil, o jogo contra o Atlético Paranaense do Maracanã, em que ele teve os companheiros habituais dele, com quem ele se relaciona há três anos, e o Renato, inteligentemente, dentro dessa liberdade que ele dá de movimentação no setor ofensivo, ele se utiliza muito desse entendimento, que hoje é quase de memória e muito natural entre esses jogadores, ele participou com passes. Ele participa da construção de gol em Guayaquil contra o Barcelona, ele dá passe pro Bruno Henrique cabecear no jogo do Maracanã, ele dá passe pro Bruno Henrique marcar também contra o Atlético Paranaense do Maracanã. E aí vem Grêmio, no Maracanã em especial, o Flamengo perdeu. E o jogo com o Cuiabá, em que o Flamengo teve que lidar. No meio tempo, a seleção brasileira, não vamos nos esquecer. No meio tempo, a seleção brasileira... E tem sido muito comum o jogador voltar pior da seleção brasileira... Envolve desgaste, envolve fator mental, ele precisa se provar lá, ele vai pro ambiente... Inclusive, foi o pior jogo dele contra o Cuiabá. Sem dúvida. Pós-seleção brasileira, foi o pior jogo dele. Ele vai pro ambiente que precisa se provar, ganhar minutos, ganhar espaço, e cravar o espaço dele ali. Então, isso tem um desgaste mental também. Mas esses dois jogos colocaram o Flamengo diante de defesas muito fechadas. E aí o funcionamento ofensivo do Flamengo não ajudou o Gabigol. Qual é o movimento característico do Gabigol e por que o contexto importa, na minha opinião? A gente vê o Gabigol sair do centro do ataque, vai pro lado direito, recebe a bola, traz pra dentro, por causa da perna esquerda dele, que ele depende muito. E aí ele faz o passe pra quem ocupa a área. Assim, ele criou dois gols pro Bruno Henrique. O Bruno Henrique não tava nesse jogo. E o Flamengo, sem o Bruno Henrique, sem o Arrascaeta, tem a área menos povoada. Então, o Gabigol não tinha esse complemento da jogada dele. E mais, ele precisa, por vezes, do jogador que tá pelo centro, que abre os... Ele é um ótimo atacador de espaço. E ele precisa do jogador por ali que se entenda com ele, pra ele ter essa leitura de espaço. Sem esse funcionamento, a movimentação do Gabigol acontecia, mas a jogada não tinha prosseguimento. Então, eu acho que tem a ver com os companheiros, tem a ver com o contexto, e obviamente tem fase natural de oscilação. Mas eu acho que o funcionamento acontecendo... Como o Flamengo tem um funcionamento ofensivo, eu não tô dizendo que não tem treino, que não tô falando mal do trabalho do Renato. O Renato trabalha muitas questões, mas ele deixa muito livres os jogadores da frente. Há muito de intuição dos jogadores na movimentação e de aproveitar o conhecimento entre eles. Então, é muito notável que, mesmo num jogo em que o Gabigol não tinha os jogadores que complementam esse movimento dele, de vir da direita pra dentro e jogar a bola e cruzar ou dar o passe pra quem ataca a área, que, no caso, muito especialmente o Bruno Henrique, ele continuava fazendo o mesmo movimento. Só que ele não tinha o jogador que era a ponta final da jogada. Bárbara? Acho que a gente não pode esquecer que o sarrafo do Gabriel é muito alto, criado por ele mesmo e por mérito próprio. Ele é um jogador que é artilheiro da competição desde que ele tava no Santos. Foi decisivo no Flamengo sendo importante na final de uma competição que o clube buscava um título há tantos anos fazendo dois gols. E ele gosta de chamar isso pra ele. Acho que é uma característica do Gabriel. O Gabriel é provocador. O Gabriel, ele tem uma coisa que é um envolvimento muito interessante com a torcida. Ele é um ídolo da torcida do Flamengo. Então, ser decisivo é importante pra carreira dele. Pra ele, ele construiu a história dele no Flamengo assim. E eu acho que a gente não pode esquecer também da concorrência do Pedro. Quando o sarrafo dele é muito alto e ele tem um substituto à altura, que entra e que faz e que resolve, ele sabe que o dele tá ameaçado. Ele sabe que ele também não tá numa posição confortável. Eu acho que isso gera um desconforto natural. Só que o Gabriel, ele é um jogador tão diferenciado e eu acho que ele joga isso a favor dele o tempo todo. Provocação, jejum, papo de internet. Eu acho que isso transforma o Gabriel num jogador de muito ímpeto no jogo. Um jogador que vai pra cima, um jogador destemido. Porque essa é uma das características, pra mim, mais impressionantes do Gabriel. Quando ele foi pra seleção, lembra que a gente conversava? Não, gente, fiquem tranquilos. O Gabriel pode até não funcionar na seleção. Mas esse negócio de sentir peso da camisa não é com o Gabriel. Ele não sente o peso. Ele vai pra cima. E essa é uma característica dele. Então, eu acho que essa coisa de seis jogos sem marcar, por mais que ele participe do jogo, por mais que ele seja um jogador muito interessante, ele sabe que ele não sobrevive a isso. Só a isso. Ele sabe que pra ele continuar construindo a história dele vitoriosa no Flamengo, ele vai precisar ser decisivo, porque ele chama pra ele essa responsabilidade. E hoje o Renato tem no banco um jogador que pode substituí-lo tranquilamente. Eu acho isso super saudável pro jogo. E eu acho que se ele tiver uma boa cabeça, acho que o Cazão falou muito bem sobre as experiências particulares dele, acho que isso serve muito pro Gabriel. Se ele usar isso pra ele, pra incendiá-lo, acho que ele tem tudo pra fazer um grande jogo hoje e continuar construindo a história dele no Flamengo. Tchau, tchau, tchau.